Fala gente, beleza? Sou Cleiton Martins, produtor musical de vários cantores independentes e sou produtor de várias gravadoras. Estou aqui hoje para falar sobre qual produtor escolher na hora de um projeto, de iniciar um projeto, de iniciar uma gravação. Se você curtiu a ideia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado e vai receber em primeira mão. Pessoal, todo cantor que vem, que me procura gravar, eu sempre pergunto para ele qual a referência, por que ele me chamou, qual a finalidade desse projeto, qual o segmento, qual a vibe. Eu procuro perguntar todas as informações, eu procuro obter todas as informações possíveis desse projeto, para que eu possa atingir o nível esperado que o artista, que o produtor está esperando alcançar nesse projeto. Então, qual o produtor escolher na hora de uma produção? Eu acho que o cantor, ele deve levar em consideração o estilo do produtor, quais as referências do produtor, quais as produções que esse produtor tem feito, qual o estilo, qual o resultado que ele tem obtido com essas produções. E se tudo aquilo vai se enquadrar no projeto que você está planejando gravar, está querendo iniciar. Então, tudo isso é bom você ver antes de contatar um produtor, de entrar em contato com o produtor, porque aí você vai chegar resolvido. Você viu, vamos lá, passo a passo, você viu uma referência que você gosta. Geralmente, na produção gospel, você vê, tem muita referência lá fora, na Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. Geralmente, os cantores pegam muita referência lá fora. Isso é muito bom também, eu gosto. Aí ele vê, você vê a primeira referência, tal, você vê assim, Elevation. Cara, o som do Elevation é maneiro. Beleza. Quem faz o som do Elevation aqui, nessa onda, aqui no Brasil, na onda do Elevation? Quem faz uma vibe dessa? Ah, produtor X. Beleza, vamos pesquisar sobre esse produtor. Aí você vai ver tudo que o produtor tem gravado, tudo que ele tem produzido, tudo que ele tem feito. E você vai começar a ficar esclarecido sobre essa primeira opção que você tem desse produtor. Você vai pegar o release dele, tudo que ele tem feito, ultimamente, os projetos que ele tem produzido. Dali, da sua referência, você está pegando a referência do produtor. Aí você vai se enquadrar na produção, você vai se imaginar sendo produzido por esse produtor. Então, daí você vai pensar, você vai ter aquela, aquela, que está lá, aquela clareza e assim, esse se enquadra comigo. Esse é, é uma opção daquele projeto que eu estou pensando em realizar. Esse é o som que eu quero chegar. Esse é a vibe, esse produtor tem a vibe do projeto que eu quero realizar. Então, a partir daí, você vai se imaginar sendo produzido por esse produtor. A imaginação é forte, né, gente? A imaginação é uma das coisas mais poderosas que você, que você, que a gente tem, que a gente já pôde conhecer nesse mundo. Então, é uma arma muito poderosa. E eu acredito que todos os cantores, eles se imaginam assim, deixa eu ver a produção do Clayton, aí ele se imagina, ele imagina a música dele sendo produzida por mim, né, ou por outro produtor. Daí parte a decisão muito sábia, né, de você chamar o produtor X ou o produtor Y. Porque você pegou uma referência, você viu quem trabalha naquela, em cima daquela referência, você se imaginou, você pesquisou sobre o produtor, tudo que ele que tem feito, tudo que ele já produziu, todo o release que ele tem produzido, né, na história dele. E você se imaginou sendo produzido por esse produtor, o som do produtor produzindo a sua música. Então, aí, aí é que tá a sua decisão, né, você chegou a um final e vê, e toma a decisão assim, não, esse não é isso que eu tô querendo. Ou, é isso, é exatamente isso que eu tô querendo, vai ficar sensacional essa composição da sua música, o seu estilo, né, o seu ministério, a sua música, com a música do produtor. Quando une isso, aí você vai chegar no seu melhor potencial, o produtor vai conseguir amplificar o teu talento, a tua música, o teu ministério, ele vai entender a tua essência, ele vai entender o teu propósito, né, o teu projeto, a tua ambição, e ele vai amplificar isso, e vai dar um resultado sensacional. Porque esse é o trabalho dos produtores, né, os produtores têm um trabalho maravilhoso, que conseguem entender, né, ter uma visão, assim, ampla da tua... Você chega, às vezes, com poucas... Com uma música, poucas ideias, não sabe o que fazer, o produtor vai lá, entende, abraça o projeto, e ele amplifica aquilo, o teu sonho, o teu projeto, e ele faz ficar grande, virar grande, porque é um talento, né, parabéns a todos os produtores, tenho vários amigos produtores, é um trabalho sensacional, eu sou muito grato a Deus por ser produtor musical, por ter essa mente, né, de produtor musical, essa cabeça, né, de entender o projeto, de abraçar, dar força, amplificar um projeto, que começa, às vezes, pequeno, e vira grandioso, né, se torna grandioso com o decorrer do tempo. Então, pessoal, é essa a minha ideia, a minha opinião sobre, na hora de escolher um produtor, eu acho que você passar por essas etapas, eu acho que você vai estar muito bem planejado, e muito bem acompanhado, ok? Um forte abraço, até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.